Mais um exclusivo em Miguel Mais uma linha pela canção dedicada aí Galera do GNDJ Grupo Elite Noroeste E os irmãos metralha, tá por aí? É o 56 e 57 Miguel A galera que nunca donou a 35 tá aí 19, 35 é um procedimento, hein? É a galera que alucina o tapetão com as 35, então aí É a galera que apavora dia e noite, Miguel Dia e noite, noite e dia e sem hora pra chegar, hein? Preparado pro resto da vida, tamo juntos então aí Vai ver Segura os irmãos metralha E o 59, por aí nosso amigo Leandro e Miguel É a onda FH 460, então aí Galera gostina, mas o super estilizão aí Grupo Elite Noroeste, então Miguel Santa Rosa do Sul e o Grande do Sul Santa Rosa do Sul Santa Rosa do Sul